Permanece na simplicidade do Evangelho e na dependência de Deus que Ele vai te usar. É através da tua pessoa que não tem uma linguagem polida, não tem um português clássico, mas Deus tem salvo muitas vidas. Você fala pro modo e pro via e o pecador entende e diz eu estou entendendo o que Deus está falando comigo, eu quero ser crente e é por tua vida que Deus tem sido glorificado na terra. Eu sou crente desde sete anos de idade, mas eu nunca tinha descoberto uma coisa tão linda na Bíblia. Eu vou fazer dos montes um caminho. Eu não sei se há patrol, não sei, não sei, mas Deus tem a ferramenta para tirar o monte e você vai ver tudo aplanado e você vai dizer, e quem fez isso? Vou dizer, foi papai, foi papai, ele me prometeu no culto de segunda-feira no tempo central que ia fazer dos montes um caminho. Eu não vou pedir a um pastor, vai lá na igreja que eu sou pastor, dá uma doutrina lá sobre isso que eu tenho medo. Não, senhor, eu não tenho medo de ninguém. Respeito todo mundo, mas agora a doutrina não se negocia, não tem negociação com a doutrina. A doutrina é essa mesma. O que era pecado há 50 anos é pecado ainda hoje, é a mesma coisa. O senhor não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A escola bíblica é para isso, é para nivelar, deixar quem tiver grande de um só tamanho, porque essa espada corta para lá e corta para cá. Se porventura eu chegar na casa de um irmão e ele vier me receber sem camisa, eu digo, irmão, outra hora eu volto, a paz do senhor. Que exemplo ele está deixando para a sua família e para a minha pessoa, que sou um pastor, um cooperador com ele? Ah, mas não tem, tem que se falar nisso aí também. Não deixe de orar antes de dormir. Sim, porque tem muita gente que chega tão cansado, que só faz trocar roupa de dormir e não ora. Precisa orar. Quando levantar de manhã cedo, antes de qualquer diálogo com alguém, joelho no chão, papai, a minha primeira conversa é contigo. Quando for sair de casa para atender as atividades do dia, Senhor, me cobre com teu sangue e dá-me a tua proteção. Eu sou crente desde sete anos de idade, mas eu nunca tinha descoberto uma coisa tão linda na Bíblia. Eu vou fazer dos montes um caminho. Eu não sei se há patrol, não sei, não sei, mas Deus tem a ferramenta para tirar o monte, e você vai ver tudo aplanado e você vai dizer, e quem fez isso? Vou dizer, foi papai, foi papai. Ele me prometeu no culto de segunda-feira, no tempo central, que ia fazer dos montes um caminho. Te ajeita, te apruma, te conserta, veste uma roupa de respeito. E essa palavra não é só para os irmãos, é para os homens também, que tem homem usando uma roupa que eu não sei como é a coisa daquela, uma calça que eu acho que ele passa a sebo nos pés para poder vestir. O envenenado passa a sebo no pé para poder a calça entrar lá. Ele não quer que a gente fale nisso aqui, tem que falar, irmão. Porque alguém pode dizer assim, pastor, e crente pode beber? Pode. Crente pode fumar? Pode. Agora não deve. Amém? Não deve, não deve, pronto. E a gente vai encontrar alguém aí fazendo a coisa errada. E ele é crente e eu não tenho nada a ver com isso. E eu sei se ele quer ir para o céu ou quer ficar aqui. Quem quer ir para o céu, anda diferente, vive diferente, se veste diferente, se comporta diferente, fala diferente. E tem muita gente que está pensando, não, mas eu sou doutor, você pode ser doutor em divindade, mas se você deixar de estar perto disso aqui, você vai perder toda afinidade com o céu, porque a Bíblia é um livro de inspiração divina. à medida que a gente vai lendo, Espírito Santo vai focando em nós, a sua graça, a luz do conhecimento. Eu ia dizendo aos irmãos, que muitos, muitos irmãos, eles estão deixando de ler a Bíblia e de orar. Se deixar de ler a Bíblia e de orar, vai ficar sem mensagem, sem graça, sem palavra, sem ação para a igreja. Nunca faltei com respeito e nem vou faltar, porque meu pai e minha mãe diziam, tenha vergonha na cara. E aquilo até hoje está guardado dentro de mim. As pessoas mais velhas se respeitam. As crianças e as moças e os rapazes. Eu não entro no quarto de uma filha minha sem bater na porta. Eu vi pequenininha. Mas agora são moças, são mulheres, eu não posso chegar. Posso entrar? Pode, meu pai. Pode não. Estou certo? É assim que eu aprendi. E quem aprendeu diferente, procure se enquadrar e aprender nessa regra que eu estou explicando aqui agora. Até hoje eu estou com 66 anos. Eu nunca faltei com respeito aos meus pastores. E nem falto com respeito a nenhum dos senhores. Quantas vezes a gente reclama, eu vou deixar a igreja, eu vou para outra denominação, porque lá não tem essas coisas. Vai! Vai, Patrinho. Resultado, terminam desviados, deixa de acreditar em Deus e em tudo, porque começou a se envolver demais numa coisa que não era para se envolver. Deus estava trabalhando, você está em processo de aperfeiçoamento, e quem está sendo aperfeiçoado, ah, meu filho, é diferente. Deus está em processo de aperfeiçoamento, 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 Deus está em processo de aperfeiçoamento,